Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala traders, tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Bom, hoje eu vou trazer um conteúdo pra vocês aqui, bem interessante. Eu tava fazendo um teste, um amigo nosso pediu pra tentar filtrar as consolidações do preço no Renko. E é muito complicado, gente. É muito complicado a gente filtrar consolidações. Isso aqui seria a bola de cristal do trader. Filtrar as consolidações é muito difícil, é muito complicado. Mas aí eu estudando, colocando média, fazendo canal, essas coisas, cheguei num indicadorzinho aqui que eu acho que ficou interessante, viu? Ficou bom, ficou legal. Eu acho que dá pra operar e dá pra tirar alguns resultadozinhos legal desse negócio aqui que eu descobri, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês aqui o que que tá trabalhando na tela aqui, como que funcionou, o que que eu tentei buscar, né? As filtragens que eu tentei fazer. É... pra deixar melhor, né? Deixar o mais assertivo possível, né? Dentro do meu conhecimento. É... então vamos ver? Depois da vinheta. Beleza, voltando aqui. Então, nosso amigo tava querendo filtrar, né? As consolidações. Mas eu acho que isso é o que todo trader quer, né? Filtrar o momento de consolidação. É... isso é uma coisa complicada, gente. Porque a gente pode até conseguir filtrar legal as consolidações. Só que a gente perde muita oportunidade. Eu acho que acaba ficando uma coisa assim um pouco... Não digo sem sentido, né? Porque tem sentido tentar filtrar as consolidações. Mas fica uma coisa assim que... Talvez na prática, né? Se você filtrar demais, você não consegue operar. Então, né? Não sei. De repente... Pode ser... É... talvez uma procura... Não vou dizer inútil, né? Porque de repente um dia a gente chega nesse padrão de conhecimento de conseguir filtrar as consolidações. Eu acho muito difícil, né? Mas... quem sabe um dia. Mas eu consegui um... Fazer aqui um canalzinho aqui. Que eu acho que... Que dá pra operar. Ficou legal. Ficou bem interessante. Né? Em conjunto com outros indicadores aqui. Ficou muito... Assim... Eu diria que ficou razoável, né? Não diria que ficou... Perfeito não existe. Mas ficou muito bom. Ficou legal. Tá bom? Então o que que eu... Vou mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui. Mas antes, é claro... Né? Deixa o like aí, né? No vídeo. Se você não for inscrito ainda no canal, faz o favorzinho nisso. Se inscreve no canal, né? Dá essa forcinha pra mim. Fazer o canalzinho crescer. E... Ativa o sininho pra receber notificações. E outra coisa que eu vou pedir, né? É... Pra vocês... Eu tô com um canal novo. Né? Quem é das mais antigas já sabe, né? Eu tenho um canal... Vou deixar o nome dele aqui na tela. O logotipo também. Que chama Arqueiro Indicadores. Lá eu tenho bastante conteúdo mais educacional. Uns vídeos mais longos. Mais bem explicado. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário. Mas vai estar na descrição do vídeo. Logo o primeiro link aí. É... Entra lá. Se inscreve lá também. Dá essa forcinha pra mim. Fazer aquele canal crescer. Porque... Falta pouquinha gente pra chegar nos mil inscritos. E aí eu consigo monetizar ele também. Tá bom? Eu tô colocando bastante conteúdo legal lá. Educacional. Então entra lá e se inscreve lá também. Beleza, gente? É um... É um... Sei lá. É um... É um apelo que eu faço pra vocês, né? Pelo... Pelo tempo que eu me dedico aqui. Desenvolvendo indicadores pra vocês. De forma gratuita. Eu acho que... Né? Uma mão lava a outra. Vocês se inscrevem aqui. Se inscreve lá também no Arqueiro Indicadores. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigadão mesmo. Viu? Do fundo do meu coração. Obrigado mesmo. É... Tá me ajudando bastante. Bom, vamos lá. Vamos falar dessa coloração que eu tava fuçando aqui e tentando inventar e inventei. Então, né? A gente tenta descobrir as consolidações do mercado, né? A gente tenta. É uma coisa que é muito difícil. É muito difícil. Quem tá no mercado há bastante tempo sabe que eu tô querendo dizer que nem esse momento de consolidação aqui, ó. Isso tudo aqui praticamente foi uma consolidação. Mas como que a gente evita isso? É difícil. É muito difícil. É... Porque em determinado momento o preço vai parar, né? Em algum lugar e a gente vai sofrer com essa indefinição. Ele vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. Isso aqui... Pra quem conhece o mercado há bastante tempo sabe que são os grandes players que ou eles estão distribuindo ou eles estão acumulando o contrato pra jogar o mercado pra um lado ou pro outro. Então, né? A gente consegue identificar. Mas não que a gente consegue operar sem tomar stop quando tá desse jeito. É... A gente pode até usar o IFR aqui pra poder pegar lá em cima, pegar lá embaixo, né? E tentar, né? Tirar a água da pedra. Mas é difícil. Operar a consolidação é muito difícil. Eu acho que é a coisa mais difícil que tem nessa vida de trader aqui. É operar com dias de mercado lateralizado assim. Então, né? Um amigo nosso pediu, ó, eu queria filtrar isso aqui. E aí, quase que eu falei assim, eu também queria. Porque é muito complicado, gente. Todo mundo quer filtrar as consolidações. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, mano, vamos tentar, né? Vamos tentar. Aí, eu vi que tem muito indicador que usa média de 6 pra filtrar a consolidação. Aí eu fiquei pensando, né? Uma média de 6, né? Quando o preço tá acima dela, é compra. Quando tá baixo, é venda. Só que quando... Geralmente, o que o pessoal faz? O pessoal faz o seguinte. Pra filtrar a consolidação. Vamos supor, aqui tá a média de 6, passando. Então, quando o box, ele tá assim, ó. Vou fazer vários aqui pra vocês entenderem. Aí, faz um aqui assim, outro aqui, né? Tá, tipo, consolidado. Um exemplo. Esse aqui é bem... Um exemplo. Bem... Bem rústico. Deixa os paviozinhos assim, e tal. Feio, hein? Nossa. Mas isso aqui é um exemplo bem grosseiro. O que o pessoal faz? Se, né? O que o pessoal geralmente busca. Se... Deixa eu mudar de cor aqui. Se a máxima for acima da média de 6 e a mínima for abaixo da média de 6, isso quer dizer que todo o... Esse daqui. Todo o range aqui do box ou do candle tiver, né? Com a média de 6 cruzando ele em qualquer ponto. Mesmo que ele cruze aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um paviozinho. Mas a mínima ficou aqui e a máxima lá em cima. Então, se todo esse... Esse... Esse corpo, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que o pavio seja um corpo também. Se todo esse corpo do box ou do candle tiver em contato com a média de 6, geralmente identifica uma consolidação. Ficou legal. Eu tentei fazer isso aqui e ficou bem da hora. Só que o que eu pensei, né? Eu acho que daria pra melhorar isso. O que eu fiz? Eu... Deixa eu mudar de cor aqui. Eu peguei a mesma média de 6 e coloquei uma na máxima e uma na mínima. Então, ficou um canalzinho, né? Aqui, ó. Com a média de 6. Então, todo o preço que tiver em contato com esse canal, ele vai ficar cinza. Quer dizer, é uma regiãozinha consolidada ali. É claro, não é perfeito. Não é perfeito. Mas ficou muito bom. Eu achei que ficou bem interessante. Aí eu fiquei olhando. Como que a gente consegue operar isso daqui? Quer ver? Eu fiquei olhando aqui no mini índice, né? No mini índice em 11R. Ficou legal. Então, como que a gente vai operar isso? O que que eu reparei que fica legal pra gente operar? Operar como se fosse um robô mesmo, né? Inclusive, pode aplicar essa regra de coloração sobre um histograma. Que possivelmente dá pra usar esses robôs clicadores de... Né? Leitores de tela. Pra operar. Então, a gente ignora o primeiro sinal e vai entrar, né? Deixa eu pegar a setinha. Vai entrar no fechamento do primeiro box aqui. Assim que abrir o segundo box, a gente entra, né? Pode entrar mercado ou se conseguir. A gente identifica que a entrada vai ser... Porque sempre os box acompanham o mesmo nível. Então, a gente já faz essa medida. Já pode até deixar a ordemzinha aqui, ó. Então, aqui a gente andou... A gente conseguiu... E sai no box branco ou no box cinza, tá bom? Ó, então aqui ficou... Deve ter ficado branco mais ou menos aqui. 153 pontos. Aí depois deu uma outra entradinha. Deve ter ficado cinza mais ou menos aqui, ó. Mais 16 pontinhos. Esse aqui deve ter dado loss. Aqui de uns 50 pontos, né? Porque a gente vai perceber... Geralmente, quando ele volta pra dentro do canal aqui, é onde a gente zera a operação. Beleza? Ó, aqui... Eu não sei se teria entrado, né? Precisava com o mercado andando pra ver. Mas se tivesse entrado, teria tomado lossinho de 40 pontos. Se tivesse entrado, mas talvez não. É... Aqui, ó. Deu pra pegar mais... Provavelmente deve ter... A gente deve ter saído aqui assim, ó. Com 26 pontos de positivo. Depois mais uns... Aqui é mais uns 20 pontos de positivo. Aqui provavelmente deu loss, ó. Uns 40 pontinhos de loss. Aqui também provavelmente deu loss. Mas aqui, ó. O que é interessante dessa estratégia é quando a gente pega bastante ponto. Que tem aqui, é... Essa linha verde aqui. Eu já vou falar sobre ela. Então a gente pode usar como alvo também, ó. Então deu pra pegar ali, ó. 140 pontinhos. Aqui deu mais uns... Uns 20 pontinhos. Eu nem tô somando, gente. Mas eu acho que tá positivo, né? Ó, aqui, ó. Que é 0,5% do preço de... 0,5% é 1%. Acho que é 1% do preço de abertura... No preço de fechamento anterior. Dá pra colocar como alvo. É, não. Aqui eu já medi. Ó, teria dado pra pegar aí mais 200 pontinhos. Aqui acho que deu loss. Aqui mais... É, mais uns 50 pontinhos. Ó, aqui deu pra pegar mais 20 pontinhos. Então, tipo assim, de 20 em 20, em 30, em 30, vai... Vai bem. Dá pra pegar bastante ponto. Só que esse dia aqui foi ruim. É uma sexta-feira. Quer ver? Quando a gente pega um dia bem... Bem de tendência forte. Nossa, dá pra pegar muito ponto. Muito ponto. Ó, aqui, ó. Por exemplo, essa queda. É, que provavelmente a gente teria colocado uma ordenzinha de saída aqui, né? Talvez. Ó, 600 pontos numa quedinha. Depois mais... Mais 400. Mil pontinhos, ó. Já tinha dado meta de muita gente. Mesmo tomando esses lossinhos que deu aqui, ó. Já tinha tomado... Já tinha dado meta, já. E essa subidinha aqui, ó. Ia pegando a de... Ó, de 120 em 120 pontos. Ó, 100 pontos. Depois mais... Ó. Aqui acho que deve ter dado um lossinho de... É, um lossinho de 30 pontos. Mas aqui já deu mais 150 pontos. Mais 160 pontos. Ó, num dia igual esse aqui, vixi. Deu quase 2 mil pontos. Beleza? Então, é... Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Essas linhas aqui, ó. Eu recomendo fortemente que vocês usem, viu? É respeito... O preço respeita muito ela. Se você não conhece ainda, chama Arqueiro Referência. Ou Referências do Arqueiro, né? Que é um indicador... Que ele mostra a linha verde. Cadê? Deixa eu abrir aqui, ó. A linha verde é o preço de abertura. E a cada meio... De meio em meio por cento, ele vai plotando essas linhas verdes mais clarinhas aqui, ó. E o preço sempre bate e volta, bate e volta. Tá vendo? A linha preta é a linha do fechamento anterior, né? Tá vendo? O preço fechou aqui, ele já traçou a linha do fechamento anterior. E ele faz a mesma coisa. Ele vai plotando de meio em meio... Meio em meio por cento. E vai colocando uma linhazinha mais fraca. E o preço respeita muito, gente. É muito bom de operar isso aqui. Então, pode usar como alvo. Como vocês podem também... Tipo, se você sabe que o preço vai bater aqui, ó. Ele bateu aqui e voltou. Então, se ele bater aqui, você pode colocar uma comprinha aqui pra pegar cem pontinhos. Geralmente dá pra pegar cem pontinhos. É bem raro não pegar, mas... Olha lá, ó. Ele voltou bastante. Voltou até 200 e pouco. Mas, geralmente, ele bate e volta cem pontinhos. Ó, bateu aqui. Chorou, chorou. Mas voltou oitenta e... Oitenta e dez não, cadê? É cem pontos. É, noventa e oito pontos. Cem pontinho. É arredondar. Ó, bateu aqui na linha preta do fechamento anterior. Voltou cem quarenta e nove pontos. Depois ficou chorando aqui, chorando aqui. É bem legalzinho. Então, se vocês não conhecem do arqueiro, ou referências do arqueiro, vou deixar no card aqui em cima. Vocês assistem lá pra vocês aprenderem como que usa ele. Lá eu explico que dá pra pôr POC do dia anterior. É bem legal. É bem interessante. A gente consegue ativar a POC do dia anterior aqui, ó. Quer ver? Dá um duplo clique sobre ele. Aí, aqui nos parâmetros, ó. A gente pode mostrar a abertura de hoje. O fechamento anterior. A POC do dia anterior. Aqui tá desabilitada porque eu não coloquei, né? Então, a gente tem que pegar o... Lá no vídeo dele eu explico melhor. Pega o valor da POC do dia anterior. Ativa aqui pra mostrar ela. Então, ele vai mostrar. Vai colocar uma linha amarela bem fortona aqui, que é a POC do dia anterior, né? Mais as de meio e meio por cento. Pra cima e pra baixo. É bem legal. Bem interessante mesmo. Aqui eu tô sem o... O meu marketing profile aqui pra poder mostrar pra vocês. Mas lá no vídeo eu explico direitinho. Bom, e pra você colocar a coloração, né? Você já sabe. É só clicar com o mouse sobre o preço, né? Aqui. Eu recomendo que vocês deixem os boxes todos brancos, né? Pra ficar mais bonitinho a coloração. Pra deixar tudo branco, vem aqui na propriedade do... Do... Do Infoot, né? Aí em aparências. Deixa eu abrir aqui a aparência. É... Deixa aqui tudo branco, igual tá o meu. Tá vendo? Aí ele vai ficar tudo branquinho. E pra aplicar a coloração depois que vocês fizeram o download e importado pra dentro do seu profit. É só clicar com o botão direito sobre os boxes aqui, né? Clica sobre eles. Botão direito. Inserir regra de coloração. Vai aqui em mais. Procura o arquivo que vocês baixaram aí, que é o... Out. Eu coloquei o nome dele de OutConsole. Que é esse aqui. Então, arquei o OutConsole, né? Que é fora da consolidação, vamos dizer assim. É... Pra... Aí vocês... É... Coloque ele sobre... Aí vocês vão colocar aqui em inserir. Sobre o Infoot. Eu não vou colocar porque já tá colocado, né? Aí cliquem em adicionar e pronto. Beleza? Se vocês colocarem sobre o histograma também, quiser operar com o Visual Bot, vai ter um histograma aqui embaixo. Então vocês apliquem sobre o histograma. Tá bom? E essas duas médias que estão no gráfico aí são duas médias de 6. Uma na máxima e uma na mínima. Tá bom? As duas médias que estão aí aparecendo. Esse canalzinho é uma média de 6 na máxima e uma média de 6 na mínima. Tá bom, gente? Então eu vou deixar pra download, né? A coloração vai ficar aí no primeiro comentário fixo. No primeiro comentário. Se você não conseguir ver o link, clique em ler mais. Que vai aparecer todos os links e vai aparecer o link pra você baixar a coloração. Tá bom? No primeiro comentário fixo. E o código fonte dela também eu vou deixar pros inscritos. Pros inscritos, não. Pros membros, né? Membro super ou membro blaster vai ter acesso ao código fonte dessa coloração. Ficou bem interessante. Dá pra vocês mudar aqui a média, se vocês quiserem mudar, né? Deixar ela mais larga, mais estreita. Aí vocês veem como que vocês vão usar ela, tá bom? Esse jeito que eu deixei aqui eu achei que ficou bem interessante. Bem legal. Tá bom? Esse aqui é um documento mais pra estudo, né? Um indicador mais pra estudo. Pra gente chegar a usar ele como um indicador principal. Mas você pode usar ele como uma marcação. Opa, tá consolidado aqui. Então no meu operacional eu não vou entrar. Tipo, por exemplo, né? Deixar numa telinha de backup aí e ficar olhando. O preço tá consolidado. Tá todo cinza aqui. Então não dá pra operar. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que ajude vocês, né? Esse indicadorzinho aqui. Eu acho que vai ajudar. É bom. É um indicadorzinho legal pra vocês. E se você ficou no vídeo até aqui e não for inscrito ainda. Dá essa forçinha pra mim. Se inscreve no canal e deixa o like pra fortalecer meu serviço. E entre lá também no canal do Arqueiro Indicadores. Se inscreve lá também, tá bom? É um pedido que eu faço pra vocês, gente. É só uma mão lavando a outra, como eu disse antes, né? Eu trago pra vocês um conteúdo gratuito top. E vocês me ajudam com a descrição de vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado. Agradeço muito a audiência de vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão no coração de vocês. Bons trades e bons ganhos. Tchau. 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 E aí Obrigado.